Fala galera, esse é o Wild Goal e esses são os melhores memes da Copa. Bom galera, eu sei que nós estamos em época de Copa, ontem foi o jogo do Brasil e da Sérvia, finalmente passamos e estamos nas oitavas de final, mas este vídeo reúne as melhores pernas que os brasileiros sabem fazer, que é a arte dos memes. Cara, eu estava na internet e eu comecei a dar uma olhada nos memes que estavam rolando na internet, mano, eu não conseguia parar de dar risada. Eu não sei se vocês sabem, mas está rolando os memes do Cristiano Ronaldo com o filho dele e eu resolvi trazer alguns dos memes aqui para vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever se você não for inscrito aqui ainda. Então é isso, eu peguei alguns memes lá do Twitter e trouxe aqui para a gente reagir junto e eu espero que vocês gostem, então vamos aí para os memes do Cristiano Ronaldo. Mano, a gente começa com um, que é essa foto do Cristiano na academia e o filho dele está segurando um outro bebê do lado. E é isso que começa o diálogo. Pai, já estou fácil de cuidar do meu irmão. Já vou, filho, 230 quilos na perna, sou um craque. Tenho fome, pai. Sou lindo. Sério, eu não sei se vocês estão acompanhando essa pegada do sou lindo, mas a gente sabe que o Cristiano Ronaldo é um ícone de beleza. Acho que isso todo mundo sabe, inclusive ele, sabe? Eu acho que os brasileiros começaram a pegar essas coisas, as fotos dele com os filhos e começaram a criar esses diálogos. Cara, é um melhor do que o outro. Vamos para o próximo. Eu comei as ruíes só das fotos. Olha esse. É essa foto. É que essa aqui está meio confuso, mas enfim. Pai, tem um lindo. Sou fome. Cacá. Batalha. Mano, é um melhor que o outro. Vamos para o próximo. Pai, sua calça não fica bem em mim. Minhas roupas são lindas. Compre uma do meu tamanho, pai. É o manto do craque. Mas pai, eu tenho 8 anos. Eu tenho 38 de bra... E o pior é que vai piorando cada vez mais. Eu estou com frio, pai. Sou lindo. O bom é que todos os diálogos terminam com sou lindo. Ele sempre empatiza isso. Sou lindo. Mano, eu acho que esse foi o melhor de todos, cara. Sério, eu estava olhando. A hora que eu parei nesse, eu chorei de dar risada. Eu chorei. Eu não conseguia parar de dar risada nesse mesmo. Esse tem essa foto. Pronto. Uma selfie com o Cristiano Ronaldo. Eu vou te dar uma autógrafa também. Qual o seu nome? Pai, sou seu filho. Pai, sou seu filho. Com amor, Cristiano Ronaldo. Acredite em ter um sonho. Isso é muito bom, sério. Eu estava ficando, tipo, horas e horas lá no Twitter. Só olhando esses verdes, cara. Sério, é muito, muito bom. Esse tem essa foto dele passando a mão no cabelo do filho. Pai, tenho fome. Vou comprar Clear Man pra você, filho. Seu cabelo tá feio. Mas, pai... Sou lindo. Mano, não dá. Sério, esses verdes. Esse daqui, tipo, não é do Cristiano Ronaldo, óbvio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas eu achei muito engraçado. Porque começa o diálogo, tem um pai e um filho qualquer jogando bola, jogando videogame. E o pai fala, filho, escolhe eu no FIFA. Pai, você não é o Cristiano Ronaldo. Sou lindo. Pai vai tomar no c... maluco. Mano, esses verdes. Bom, tem essa foto aqui, que é o Rogério do Instrança. Essa foto que é o Cristiano Ronaldo e o filho dele indenutido aqui nos rostos. Os rostos. É rostos ou rostos. 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 Ró. Sei lá. Não, como você é burro. Pai, vem tirar foto comigo. Me deixa dormir, eu tenho jogo amanhã. Sou criança de ouro. Seu irmão precisa de mim. Sou o melhor aluno da escola. Filho tem um porno. Esse daqui eles pegaram e inverteram o meme como se o filho dele fosse o filho de ouro. E os caras estão começando a fazer meme de tudo, sério. E o pior é que tem uns portugueses tentando fazer meme com o Neymar, né. Estão tentando criar essa mesma piadinha com o Neymar e com o filho dele. Mas eu não achei ele tão engraçado. Os memes do Cristiano Ronaldo são os melhores, eu acho. Bom, tem essa foto aqui dele e aí começa o diálogo. Três pontinhos. Olha meu quadris pra você ter esse shortinho. Beleza? Mais três pontinhos. A melhor perna da copa sou eu. Três pontinhos. Sou lindo. Sete horas depois, Cristiano Ronaldo percebeu que seu filho havia desmaiado de fome naquela manhã. Mano, eu acho que o Cristiano Ronaldo é um bom pai, mas os memes, cara. Sou bonito. Estão fazendo certo, pai? Sim, filho. Bonito como seu pai. Mano, eu queria saber quem foi a pessoa que começou com esses memes, porque serveu uma onda disso na internet. E eu acho que, cara, onde eu olho, eu já vejo o meme do Cristiano Ronaldo. Estou olhando no meu vídeo, no meu Instagram, aparece meme do Cristiano Ronaldo. Estou olhando nos stories, aparece meme do Cristiano Ronaldo. Bom, aqui tem uma foto do Cristiano Ronaldo, seu filho tomando uma sopa. Fazer uma sopa pra nós, fazer uma sopa. Isso, começa o diabo. Pai, tenho fome. Eu também estou com fome de gol, filho. Vamos ganhar com a cola. Pai, mas sopa não é janta. Sorria aqui pro pai. Pai, tô... Pai, tô prato, vou cair. Seu pai sou eu, não Neymar. Mano, você é... Eu queria saber quem tem criatividade pra fazer essas coisas. Sorria pra foto, filho. Pai, tenho fome. Seu pai tem fome de gols. Pai, eu desmarrei. Eu sempre fico com dó quando falo que o vídeo desmaiou. Minha beleza causa isso, filho. Pai, era a fraqueza. Não venho fracos. Sou craque. Pai. Uma máquina lubrificada e perfeita. Pai, pelo amor de Deus. Nem ele pode me parar. Nossa, esse da calça, sério. Esse da foto da calça, eu acho que eu vi uns três ou quatro diferentes. Todos eram muito bons. Beleza, aqui. Tá os dois lá pra calça. Pai, vamos embora. Filho, olha pra câmera pra sair bonito que nem seu pai. Pai, essa calça é muito grande, tira. Olha como eu sou musculoso. Pai, eu necessito comer. Eu não tenho caspa. Pai, me devolve minha casa. Eu sou o melhor jogador de bola. Quem que é esse cara aqui? Você sabe o que é esse jogador aqui? Eu não sei. Nem ato grosso. Errou! Beleza, tá esses dois jogadores. O Cristiano e o seu jogador aí, cara. Eu não sei quem ele quer. Eu sou muito bom de jogador. Mas enfim, se você souber quem é esse cara, comenta aí embaixo se você sabe quem é esse jogador. Filho, faz uma pose pra foto. Mas eu não sou seu filho. Eu sou linda. Mas... O meu sorriso é perfeito. Esse daqui é muito bom. Tá o Cristiano Ronaldo, o Messi e o filho dele. Não, quer dizer. O Messi, o Cristiano Ronaldo e o filho dele. Messi, me ajuda. Eu tenho fome. Seu pai é lindo. Sou lindo. Tudo acaba em... Não sou lindo. Esse daqui... Eu vou começar primeiro pelo texto e depois eu vou mostrar a foto. Sou lindo. Sou lindo também. E aparece essa foto. Mano, não tem... Não tem o que dizer nisso deles. As pessoas que criam essas coisas, elas são geniais. Geniais, sério. Se você é uma dessas pessoas que tá criando esse meme, por favor, não para. Continua. Esse daqui é muito bom. Pai, tô atrasado pra escola. Quieto, filho. Olha pra céu. Mas pai, eu vou estourar as faltas. Sou lindo. O sou lindo, ele sempre acaba com o diálogo do filho. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas é tipo... Sou lindo. Esse que é muito bom. Aí o filho dele, os dois estão iguaizinhos enquanto você tá vendo aqui na foto. Pai, eu tô igual a você, olha. Pra nada, eu sou lindo. Coitado do filho dele. Aqui tá ele tomando um cartão amarelo. E ele diz... Você não vai me dar um cartão, né? Eu sou lindo. Esse daqui tá ele e o filho dele fazendo lição de casa. E aí o filho pergunta... Pai, quantos lados tem um pentágil? Não sei, filho, mas sabe quantas bolas de ouro o pai já ganhou? Cinco, pai. Já todos sabemos. Sou lindo mesmo. Esse daqui é ele jogando em GTA. Não, é ele jogando em GTA. Ele, o filho dele jogando em videogame, o filho dele fala. Pai, eu não sei jogar futebol. Aí eu falo. Escolhe Portugal, filho. Mas pai, eu quero jogar em GTA. Quem é aquele camisa 7 ali? Mas pai... Sou lindo até no videogame. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dos memes do Cristiano Ronaldo e os memes da Copa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante que você deixe o seu like e você recebe as próximas notificações dos vídeos aqui. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal já. Se você gostou desses memes e quer mais outros memes aqui da Copa, comenta aí embaixo se você quer outros vídeos de memes. Eu posso trazer aqui no canal pra vocês. Os vídeos estão saindo todos os dias aqui no canal, às 11 horas da manhã. Se você não tá recebendo a notificação, pode entrar aqui amanhã, que amanhã vai ter um vídeo novo aqui esperando por você. E se você não assistiu os vídeos que eu postei essa semana, eles estão aparecendo aqui em cima. Clica aí, vai lá e assiste. É isso. Muito obrigado. Um beijo. E tchau.